Atenção, atenção, porque nós estamos filmando a nossa música. Presta atenção a todo mundo. E nós, presta atenção mesmo. Parou, parou. Mais uma vez que vai acabar. Vamos tentar? Vamos tentar. Quero ver a atenção bom mesmo. Vamos começar desse lado agora. Vamos ver. Presta atenção. Viva, viva, presta atenção. Manda o peixe para a câmera, todo mundo. Não só ela. Vamos lá. Viva, viva. Viva. Obrigado.